A gente vai ver aqui já rapazela, a pesca tem dois peixes aqui já, tem um puxando aqui nessa boia ó, tá vendo aqui ó, a gente vai ver que peixe é, tá vendo aqui ó, tem um puxando nessa boia aqui se não tiver solto, soltado né, e tem outro naquela dali também ó, agora nós vamos levantar aqui pra ver né aí o Luiz vai levantar aqui, a gente vê que peixe é que tem nela, levanta aí Luiz se não pegou, mas tava puxando, vamos ver aí se pegou alguma coisa aí, ou então ela foi embora, tem alguma coisa aí? tá pesado? tá pesado, vai puxando devagarzinho, tá enroscado embaixo, goscou, pode ser piramboia também né opa, tem uns espinhos aqui, vamos ver aí, goscou não foi? vai puxando devagarzinho vai se soltando aqui tem um mato rapazada aqui embaixo, que chama espinho de judeu e tá cheio, cheio, mas é cheio mesmo e aí, com certeza ele roscou lá embaixo, mas ninguém sabe o que é, por isso que a gente não vai meter a mão tá vindo espera ainda, devagarzinho soltou o seu peixe? soltou 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 o peixe rapazada, soltou-se, ninguém sabe o que era não, mas soltou-se tá enroscado, mas se soltou só levou pra debaixo do mato né, soltou a gente vai ver aquela outra ali, vamos ver aquela outra da frente ali aqui vai ser difícil por causa do mato, desse espinho de judeu aqui e no espinho de judeu tá cheio, ele tá aí embaixo, uma moita medonha vamos lá, vamos ver lá tu tá de bota? vamos aqui ver essa daqui, acho que soltou também tá mais mexendo não tá mexendo? tá não mas comeu, comeu todinha a carne comeu a carne da isca, foi é isso aí, mas vai dar certo a pescaria 0 0 0 0 0 0 0 Obrigado.